salve rapaziada bem vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai montar a moto do mike na verdade já está sendo montada ali eu vou mostrar pra vocês mas antes quero que vocês seguem a autogiro lá no instagram a gente está batendo 100 mil seguidores rapaziada então está aqui o instagram vai lá e segue nós beleza rapaziada bora para o vídeo e esse motor sabe não sai neguinho hoje sai já tem pra gente já saiu quase pronta já montou tudo aqui a parte de baixo vamos mostrar o eixo do meio apressadinho nem apressadinho nem deu tempo de eu gravar nada que bagulho peguei no pulo aqui rapaziada a tudo bonitinho já passou cola mesmo jeito que a gente que foi montada não vazou não teve problema nenhum tudo a mesma coisa a mesma taxa a mesma altura mesma coisa só é só trocou o eixo aqui ó pode ver agora o eixo novinho original viu rapaziada que não é um eixo paralelo é um eixo do câmbio aí original honda beleza ó aqui ó a tia top então agora o restante é com nego bala mete o pau e neguinho e falta só a parte do radiador agora é radiador ainda está fazendo zero equipe não ficou pronto fazer igual é igual que o da 99 cadê ela cadê o motor dela o esse sistema a gente vai fazer na moda do mic rapaziada aqui ó isso daqui tá vendo ó ó mas aqui a 99 lá de birigui rapaziada ó tá vendo ó rapaziada deixa o negócio focar aqui ó ó ó como que é top ó mas aqui não vaza nem queima fi que pode deixar encostando no escape que não queima não rapaziada é então é não não teve tipo assim nenhuma modificação no motor do mic né não teve nenhum imprevisto alguma coisa que modificaram né coloquei os prisioneiros coloquei prisioneiro mais colocou os prisioneiros mas é isso mesmo a única coisa a gente aumentou então um pouco de rosca né porque olha o tanto que tem dentro do que um tanto assim pra baixo aqui tudo encostei lá no fundo no final então colocar isso aqui ó é para espanar esse motor aqui para subir prisioneiro rapaziada tem que subir tudo isso aqui ó porque deve ter uns meio metro de rosca aqui rapaziada ó então é esse motor aqui vai ser difícil de subir prisioneiro vai eu acho que daqui a uns dois anos para subir prisioneiro mais ou menos a trocou rolamento do vira também isso bem lembrado não que não desmontou tinha uma folguinha no rolamento do vira brequim mas não faria barulho não não fazia barulho não mas é o novo que a gente comprou dois vai com o motor do miguel é a esse que vai com o motor do miguel se rolar também a gente já colocou o do mic aqui é o filho de crf do miguel olha que a a centrífuga rapaziada ó essa centrífuga aqui ó link dela vai estar aqui embaixo mercado livre a gente vende a centrífuga aqui ó ela substitui aquele rotor de aquele copo de copo centrífuga né ou conhecido como rotor é substituído por essa centrífuga aqui é top rapaziada é a mesma que está aqui na moto do mic é a moto dele está desmontada vou mostrar pra vocês a moto aqui ó ó a modeta aqui é o bicho amarrou a bateria com o que a cordinha mano a bateria está carregando a bateria de cb500 né é filé e filé rapaziada agora é só fazer o sistema de aero aqui que tá para ficar pronto como tá tudo parado se essa quarentena aí que nunca acaba mais né então as fábricas aí tá tudo meio enrolada a acho que apertar aqui mas a gente vai fazer um suporte um suporte aqui diferente para poder para poder parar para fixar certinho aí e não dá nenhum problema não dá uma novidade que a moto que não pode dar uma novidade porque cada vez que a moto vem aquela fica uns 15 dias aqui porque a gente está corrido e está tudo fechado será que não consegue arrumar o sim então se eu falar você que tem uma empresa que patrocinou nós patrocinou eles vão mandar um painel para modo mic e um velocímetro um sensor de velocímetro então eu creio que sim só que o painel vai demorar uns 30 dias para chegar agora o velocímetro acho que eu acho que até sexta-feira segunda-feira tá aqui já o velocímetro aí o o sensor do velocímetro né então é isso a coroa que a gente vai baixar um pouco da coroa né tá com 32 aqui a gente vai baixar para 30 30 e aqui vai manter acho que o 17 ou 18 não sei ainda que que a gente vai deixar né ou 18 ou 17 porque é uma moto que não é para ele correr rapaziada moto que ele ele gosta de empinar e gosta de gravar um videozinho andando com a moto aí igual de torque né então é isso aqui bora fechar o motor então a câmera vai acabar aqui a bateria mas se acabar na vorda depois sim mas bom aí ó vamos fechar o vivo que agora ó ó o prisioneiro encaixa bonitinho sem fazer força isso ó ó a teta olha aí rapaziada ó é outra coisa também aqui a moto tem sete prisioneiro sete um dois três quatro cinco seis sétimo que é esse aqui na verdade daria até papo 2 aqui sabia mas um só aqui já basta né um só já basta aqui opçãozinha que é um a gente não teve nenhuma novidade ó aqui aquele respiro que a gente fez e falou de babar a hora neguinho não babar mais nada de óleo mano nada 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 pode acelerar aí que o bagulho e ficou filé rapaziada é só o meu top motorzinho aqui tá a filé do bolho ou seja o doutor ali ó ver se eu ligar o o flashback pra vocês verem aqui ó olha a rapaziada a válvula lá que da hora e que top mano olha lá a válvula do do trem ó vou mostrar pra vocês ali a válvula de escape agora rapaziada ó ela olha só tinha aí que o motorzinho fez cabeçotinho sem comentário não deu novidade tá rodando filé né neguinho tá filézão filézão cabeçote aí do motorzinho last cap né last cap cadê a last cap nós colocou elas o fogo e cordeiro no volante ela agora não lembra que eu coloquei as let's cap ver se tá ali não tiver ali beleza senão eu tinha guardado em algum lugar a let's cap minha nossa senhora onde eu coloquei as let's cap saque daqui no volante olha eu guardei só que ele na tampa de válvula vem a tampa de válvula aí não tá não tá rapaziada que é porque eu acho vai estar em algum algum lugar perdido pelo autogiro vai estar em algum lugar e o comando vou mostrar o comandinho pra galera aqui cadê a torre da moto rapaziada eu vou trocar a bateria ali a gente já volta aí porque essa bater essa câmera vai desligar tá piscando pedindo comida aqui ó voltamos aqui demos comida pra câmara que ela tava com fome pedindo coitado ó ficou até mais bonita a imagem parece o neguinho ficou até mais bonito mano olha ficou até mais clarinho agora que tá acontecendo mano você tá fazendo tratamento cabrante assim sabe porque a época não é sol mas não é trabalho não só 24 horas branquinho o oi nasci loira aí depois da minha mãe ó era loiro mesmo dá pra ver a fofa eu comando aqui pessoal ver que é que eu desprese aqui não como deixo bruto rapaziada Aqui não é imorso, ó Quem quiser pegar o parquímetro e ficar medindo a tela do celular Aí que top, comandinha, rapaziada Olha o cruzamento O comandinha aqui é brabo, hein Brabo e violento Vai fechar já, ninguém aqui? Já vai apertar? E o torquímetro? Rapaziada, eu comprei um torquímetro aqui Foi na mão do Mike, não foi? Que eu fui, que eu fui usar Torquímetro, pá, babu Aí tipo assim, eu nem fiz força Falei, mano, não confio nessa bagaça de torquímetro não Aí eu peguei e fiz força com o torquímetro Depois que eu tinha falado, chega O que aconteceu, neguinho? Subiu prisioneiro com alumínio Com o rapaz, subiu com tudo Eu vou pegar ali o torquímetro Pra vocês verem o troço ali, ó Mas eu não vou apertar com ele não, porque eu comprei É uma ferramenta parada, porque Ah, eu não boto muita fé naquilo, ó Deixa eu buscar ele ali pra vocês verem Aí rapaziada, ó Olha que o negócio tá até cheio de pó aqui, ó Pode ver, ó Tá até cheio de pó Olha pra vocês verem aqui, ó Olha aqui Olha, novinho, mano Comprei o bagulho e nem usei direito, mano Olha aqui o tamanho do bagulho, neguinho Pega na mão o trem e vai mostrar pra rapaziada aí, ó Olha aí, rapaziada O tamanho do torcômetro, ó Então, rapaz, cuidado, né, neguinho Não sei usar esse trem Não, mano, é sério mesmo? Não confia, não? O bagulho subiu o prisioneiro, mano? Vamos deixar no meio Eu nem sei como que funciona esse bagulho aí, filho Eu nunca usei esse bagulho na minha vida Nunca nem vi Primeira vez que eu pego na mão Desse negoção cromadão em grossão aí, ó Hã? Eu quero 12 aqui quando é testar Testar o quê? Não é 12 aí? É Que boca quer as aí? 12? 12 Mano, mas vai testar aqui mesmo? Não, aí não Você é doido não testar? Não, porque eu tinha uma vez que... Eu quero testar em outro lugar Ah, não tem onde testar, mano Só se for num parafuso do quadro aí O adulto vai esparar, não, vai quebrar o bagulho, mano É 14, mano Deixa, deixa Deixa quieto esse trem aí, mano Deixa quieto o bagulho Ultima vez que você colocou Só pra você sentir o drama Não dá Faz força não, porque Olha o tamanho do bagulho Então você acha que não Um pouquinho que você aperta aqui, mano Faz uma força tremenda, neguinho Imagina, deu na minha mão um negócio desse Mano, mas arrombei tudo, filho Botei pra arrombar O que você tá fazendo aí? Tô diminuindo Aí, você sabe pra onde que diminui Pra onde que aumenta isso, hein? Ó, cento e pouco Vai subindo aqui, ó Rapaz Aqui já era pra estar estralando já, ó Ó, aqui, ó Aqui já era pra estar estralando, ó Mano do céu, estralou? Estralou, estralou É Ó Estralou não Você tinha dado apertos nesse motor? É, estralou, ó É, demorou Mas aqui é zero, mano, ó Ah, mas eu digo Eu tava apertando Eu não tava fazendo esse barulho Mas eu continuei É De repente veio Deu um tiro de 12 E subiu o bagulho, mano Ah, filé, mano Apertou, apertou, apertou Aí, rapaziada, ó Ah, na verdade Na verdade, nós sabemos usar Mas isso aqui eu sou meio Meio louco da cabeça, né? Na pressa ali, pá Mas é, é bom usar o torque aqui, né, Liguinho É legalzinho, né? É, mas aqui, no caso, é... Ó, aqui tem zero, né? Ó, zero aqui Aí, pra dar uma... Aí, aí, começa a pontagem, né? Mais dois, ó Mais tal, tal, tal Você sabe quanto de torque Que é uma torta com 126? Ah, não faço nada Também não Nunca nem estudei pra ver isso aqui Na verdade, eu nunca nem fiz curso de preparação, nada, mano Mas aqui a gente... Tudo que a gente sabe, que a gente mostra A gente aprendeu na garra e na prática Tudo na prática, então... Eu tava com o menino no WhatsApp lá Os meninos não me chamam lá, nós Não sei como não consegue meu número Mas é o cara que chama, né? Também não sei Fala o nego inteiro a saber, mano Como vocês aprenderam, como vocês chegaram aí Ah, como que nós chegou na prática, filh? É, nós fizemos a equipe lá, tal O Rick já trabalha na oficina Temos um pouquinho mais de noção Mas nós pegamos mesmo esse negócio de preparação Preparação, rapaziada Foi na prática A gente aprendeu na prática A gente nunca fez curso Foi tudo na prática Tipo assim, já estudei alguma coisa no Google Algumas coisinhas assim Sobre comando, essas coisas Eu dei uma estudadinha mais ou menos ali por cima aí Mas o que a gente sabe, a gente aprendeu foi na raça E foi através de outros preparadores Foi conhecimento A gente foi no motorzinho A gente fez conhecimento Às vezes a gente vai lá no PR, traz conhecimento Ele falou assim, né, mano? É, a gente vai lá no... Olha o que que tem velho lá, ó Ele traz conhecimento Então o cara fala Só faz assim, assado e assim vai A gente vai andando pelo Brasil dando conhecimento E usando na prática Tudo é prática Então a pessoa fala Ah, isso daqui é bom É bom? Vai fazer uma prática Se for bom, beleza Merde o cara que falou pra nós Eu falei, acho que a pequena é muito boa aqui na nossa vida Eu nunca nem viu daqui Nunca Sabe, nós pegava, nós cortava aqui E temperava Estava temperando, cimentando a válvula Eu ficava 100% Mas agora a gente tá se profinalizando 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 E a gente... Um dia vai ficar bom Pode Pode ser que um dia fica bom Eu tô estudando Pra dar um curso Do que eu sei Que eu aprendi pra galera Logo, logo vai ser lançado um curso de preparação Do outro dia É isso? Então Vamos ficando por aqui Aqui o motor tá pronto Finalizado A gente vai gravando um quadro Próximo vídeo A gente vai mostrar a moto Mais uma vez Vibrando e ver se ficou Mostrar o radiador já pronto E vai ficar no próximo vídeo dela? Ah, talvez sim Ela tá com a CBNU agora, filho Tá por do lado, já era Beleza, rapaziada A gente tá no próximo vídeo Tchau 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 Tchau